... em todo sucesso que sempre teve e a luz de uma dança inesquecível que sempre virá. Os aplausos de vocês, vamos aplaudir essa dança fantástica espanhola com dançarinos da La Richer. A Mãe para sempre, a Mãe para sempre, a Mãe para sempre. A Mãe para sempre, a Mãe para sempre, a Mãe para sempre. Mãe para sempre, a Mãe para sempre, a Mãe para sempre. Mãe para sempre, a Mãe para sempre, a Mãe para sempre. 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 Mãe para sempre, a Mãe para sempre.